Lembra que eu passei lá no começo lá, que eu passo um risco na pista lá no Teórico? Ali é o limite do cavalo. Então se eu estiver na porteira, o cara da porteira saiu, o cavalo já vai lá. Se precisar, ele já vem recuando. Quando o cavalo vai e para, eu deixo ele bater lá e vem recuando devagarzinho, passo a passo. Se o cara está saindo com o boi, eu já lanço ele lá. Se não, ali é o limite dele. Então eu já começo a mostrar para ele, olha, seu limite é aí. O limite é mais ou menos pelo meio da pista aqui? É, para imaginar o meio da pista. Você viu onde eu estou esbarrando com o cavalo.